...e passamos lá um lugar para habitar. Eu quero falar nesta noite sobre o papel do líder e do liderado. Amém? Amém. Aleluia. Por que quando eles vão dizer para Eliseu assim, olha, vamos até o Jordão? Eles viraram para Eliseu e dizem assim, vamos até o Jordão. Aí o livre diz assim, id. Sabe que esse id aqui é te dando respaldo para ir à bênção. Vai debaixo da bênção. Não queira sair sem a bênção do líder. O líder diz que id, esse id está te dando respaldo. Não sai sem organização como a cor. Não vai sem a bênção do líder. Glória a Deus. Aleluia. Aí ele disse assim, eu irei. Glória a Deus. Eu irei. Porque melhor do que o livre de te abençoar, é você levar aquele que é o dono da bênção contigo. Glória a Deus. E aí foram para o Jordão. E partiram para o Jordão. Você pode imaginar os liderados, juntamente com o seu livre, descendo para o Jordão. Aí no versículo 4, diz assim, olha. E diz-se. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. Cortaram uma fica. Observem que eles não cortaram mais uma. Eles cortaram uma fica. O interessante é que um deles, porque não é todos, um deles viraram assim, meu Senhor, serve-te de índice conosco. Porque realmente não é todos que pechem para a liderança e acompanhar. Mas um deles, nós, serve-me ao Senhor, que irei conosco. Ele diz, eu irei. Como é bom. Ter o respaldo do seu líder. Como é bom, você caminhar com o seu pastor. É por isso que o exército vira para o Senhor e fala assim, Deus. Quem vai conosco, Senhor. Eu enviaria um anjo lá em tua frente. Ele diz, anjo, até que eu gosto. Vai ser a tua presença. Não conta o bíblio. E ela não sai bem desse lugar. Glória a Deus. 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 Verso 5. E sucedeu o quê? Derrubando ele, um deles, uma fica. O ferro do machado, missionário adentro, caiu na água. O interessante não foi a ferramenta, foi só o ferro. Sabia que o ferro caiu na água. E quando o ferro caiu na água, ele fica desesperado. Ele diz, ai, meu Senhor. Não era meu. Aleluia. Era emprestado. Era emprestado. Glória a Deus. Era emprestado. Eu dei um punta. Aprestar depois do trabalho. Não era meu. Eu dei um punta para testar. Ou você acha que esse dom que você tem é seu. Ou você acha que tudo que você tem é seu. Porque tem pessoas que estão ver assim, né? Ah, eu faço demais. Eu sou demais. Lembra de Gideão? Nossa. Você não fala para Gideão, mas Gideão, como um dos midianitas. Gideão vai com 32 mil, senão você é muito. De 32 mil, ficou 22 mil, não é isso? Aí o Senhor diz, é muito. Aí é muito. De 22 mil, ficaram 10 mil. 12 mil foram embora, covarde. 10 mil registrava. Aí o Senhor diz assim, mas desce com esses 10 mil pro Ribeiro. Eu vou provar esses nobreiros. Vocês são nobreiros ou não são? Vocês estão fazendo a obra do Senhor de verdade ou de lutar? Terceiro, ficou 10 mil pro Ribeiro. Diz a vida que 9 mil e 700 nobreiros teriam treinado. Foram pro Ribeiro beber água. E diz a vida que esse cara desatento, tomando água, desatento. E de repente, perderam a concentração. Aí o Deus vai dizer que só 300. 300, tá no Ribeiro assim ó, pegando a água. Aleluia. 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 Para lá, na Canta Arábia. Porque enquanto eu tô pregando, tem gente mandando mensagem no WhatsApp. Eu entendo isso. Porque enquanto tá pregando em pessoa, aleluia, puxa o chão do lado. Aleluia, 300, está na Tipe aí. Vivo em volta do meu lado, que espremei assim. Você faz parte do 9 mil e 700? Ou você faz parte dos dezentos? Aquele homem tá cortando a vida, mas o ferro cai e passou. Ele fica desesperado e fala assim, onde? Aí é o líder. Aí chega o líder, que respalda. Aí chega o líder, que ajuda. Aí o líder, ele chega assim e fala assim, é interessante. Ele não pergunta, aonde caiu? Aonde você caiu? É, foi hoje. Por que que você caiu? Não, eu não falo isso não. O líder que respalda, ele chega e diz assim, onde caiu? Onde caiu? Aleluia! Aleluia! O meu filho, maravilhoso! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Ele não chega soltando nada, com a cara, aonde você caiu? Porque ele caiu não Onde caiu Aleluia Aleluia Porque não se engane irmãos É questão de desprender Quem sabe Quem pode garantir Se a ferramenta que ele pegou Já estava comprometida Quem pode garantir na Bíblia Quem sabe a ferramenta que ele pegou Era com um cabo comprometido Negada de Deus E talvez alguém que impressora Dizendo que tomara que quebra Vai estourar a mão dele É assim Alguém que está vendo a mão dele com a ferramenta Vai reventar a bomba na mão dele Vai quebrar na mão dele Com aleluia E tem gente torcendo Tem gente torcendo para declarar O meu Deus E quando eu nunca vi uma geração Aleluia Dessa forma Com esse ilusão Quando parado Ninguém enfatada na outra E agora Deus levanta um E começa o ciúme Verdade meu Deus Aleluia Por que ele faz outra Tão oportunidade para ele e para ela Fala Deus Que tipo de obrego eu sou Aleluia É forte Isso é pessoal É individual É forte Que tipo de cristão eu sou Que tipo de pai eu sou Aleluia 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 Sabe eu sou desse jeito aqui na igreja Da mesma forma eu sou lá fora Sabe o mesmo jeito que você está me vendo Você me vê no meu emprego É profundo meu Deus Seja o mesmo aqui irmãos E seja o mesmo lá fora O líder chega e diz assim Onde caiu isso eu morrei aqui? Onde caiu? E a resposta é mais linda Linda Irmã Sandra Onde caiu? Aqui A resposta é mais linda Porque quem está respondendo Ele não está dizendo assim Caiu lá Caiu ali Não? Pastor Enes Pastor Juliana Estão dizendo assim Quem está respondendo Ele não está dizendo Caiu lá Não Ele está dizendo assim Caiu aqui Glória a Deus Caiu aqui Caiu aonde? Caiu Caiu aqui Eu perdi Mas não saí do lugar Eu estou sem a ferramenta Mas eu não abordei o lugar Caiu aqui Caiu lá Caiu lá Caiu lá Caiu lá Caiu lá Eu não abordei o seu ministério E o meu filho Eu estou sendo provado Mas eu não saí do lugar E o filho está assoprando Mas não estou em lugar Caiu lá Caiu lá Caiu lá Caiu lá Caiu lá O negócio está estreito Para mim Ele não arredo O pé Tu não arredo Porque eu estou com o chão Eu sei Que o meu Redentor vive E o fim Ele estirei pra parar Oh meu amor Caiu lá Caiu lá Saiu aqui Eu caí com ele Não saí do lugar Tranquilo Eu não perdi Ajudi porque tem gente que prefere levantar em outro lugar tem gente que cai e prefere levantar em outro lugar eu nunca vi uma sociedade assim que corre atrás de de bênção de título aí se não consagrou ele você vai embora aí passa quatro vezes e é missionário só que missionário nunca entregou um colher por isso que aqui não tem nada disso não importa não importa é quem faz quem faz faz quem faz não precisa mostrar quem faz faz quem faz faz você não honra quem faz onde caiu? caiu aqui aí como é bom ter um líder com perto que te respalda bom você quer ser abençoado anda com o seu líder quer ser abençoado anda com o seu líder tem gente que fala assim eu gosto da igreja mas não gosto do líder eu gosto do líder mas não gosto de alguns para falar a verdade eu sou muito franco tu está caminhando com passos lá no inferno não é errado porque aqui mesmo não gostando você tem que gostar glória a Deus aplausos de Jesus e a gente aplausos de Jesus aleluia que tipo de obra que tipo de obra eu sou? Maria vai com as outras eu vou sair eu vou sair também tem pessoa que não saiu eu vou sair também pode ir? que tipo de obra eu sou? aquele que soma? aquele que agrega ou aquele que diminui na obra? ele diz assim caiu aqui ele está desesperado irmã Simone porque era emprestado aí ele ficou só com o cabo na mão aí nós no obreiro quando ele percebe que a ferramenta caiu e só está com o cabo tal vez ele olha com o cabo e diz assim eu já peguei eu já evangelizei eu já fiz a obra do Senhor e hoje eu só estou com o cabo toma aí para finalizar aí eu acho que eu acho lindo que o líder que nos respalda ele pega a sua ferramenta ele corta um pedaço de pau ele vai colocar a água onde aqui ele vai pegar um pedaço de pau e descer na água água corrente água corrente e a madeira em pé eu só aprendi ele está na vida está lá um pedaço de madeira no rio água corrente aonde caiu o marioquim e o líder está lá de repente a Bíblia fala que o ferro começou só quem entende Bíblia está entendendo o mistério tem gente aqui parada dizendo eu não vou cortar mais madeira aí o líder que te respalda está dizendo está voltando glória a Deus tem gente aqui eu vou ficar parado dentro do cantinho eu não vou fazer mais nada aí o líder está dizendo está voltando está voltando está voltando está voltando fica acreditando aí está voltando tem pessoa querendo parrar aqui nessa noite aí o líder não vai parrar está voltando está voltando está voltando você pode glorificar Deus está voltando está voltando está voltando está voltando tem gente que bate tem gente que bate demais ele é o irresponsável perdeu a ferramenta era o irresponsável é desse jeito também já batido mas só que as pessoas que batem muitas vezes elas não veem a madeira que foi cortada para finalizar para nós pastor muitas vezes elas nos batem mas não veem a madeira que foi cortada ele perdeu o pastor em pleno ofício de trabalho isso pode acontecer por vocês perder a ferramenta em pleno ofício de trabalho ele não perdeu em casa ele não perdeu na balada ele não perdeu na rua ele perdeu trabalhando se coloca de pé que é seus olhos nessa noite ele perdeu trabalhando aí segundo Timóteo vai dizer a senhora procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar que maneja bem a palavra do Senhor por mais que você se perca amém não importa a profundidade não importa a distância o que importa é que vai voltar para todas as mãos novamente aleluia não importa igreja se você perder a profundidade está o seu problema mas Deus acaba dizendo vai voltar aplauda ao Senhor Jesus aqui o que está passando por aqui Jesus que está passando por aqui o que me passa tudo se transforma toda a vida e a paz que está perdida bem o que me passa tudo se transforma só tudo se transforma toda a vida e a paz é que o que me passa o que me passa que eu perde tham ainda então tudo se transforma tudo se transforma . Amém! Aleluia! Aleluia! Então eu vou ler alguma coisa, que é poucos versículos e não vai ter pregação mais não. Eu não vou arriscar para fazer outra pregação em cima dessas. Você está muito boa para continuar com isso. Amém? Então eu vou só... Que eu peço só uma leitura mesmo, que os irmãos e os irmãos que prestem atenção, para que nós possamos dar continuidade na bênção dessa noite. Amém? Não sou Jesus. Eu quero, primeiramente, ler aqui em Filipês, capítulo 2. Diz assim... Eu não preciso. Diz assim... Se há alguma exhortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um uns aos outros superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, se não também cada qual o que é dos outros. Os outros... Vou ler só esses dois, os dois, os dois, os dois versinhos, três e quatro. Diz assim... Eu li em Filipês, capítulo 2, versos de 1 a 4. Eu li só o 3 e o 4 agora. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Quem não sabe o que é isso, né? Não sei. Mas, por humildade, considerando cada um aos outros superior a si mesmo. Irmão, veja bem o que Deus quer de nós. Deus quer que nós consideramos o nosso irmão acima de nós, melhor do que nós. Isso é fácil, irmão, fazer isso? Não. Para quem é crente de verdade, é. Para quem é servo... Não vou dizer crente. Para quem é servo, né? Para quem é servo, para quem é serva, é fácil considerar os outros melhores que a si mesmo, né? Então, Deus quer dessa forma. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Se não também o que é... Qual que é o dos outros. Então, irmãos, nós agimos dessa forma. Então, se nós observarmos esse texto aqui, de 3, versículo 2, versículo 1 a 4, nós vamos ver que a coisa é muito séria e é muito fácil de entender e muito fácil de agradar o Senhor. Né? E para nós, para nós temos a entrada no céu. Temos que agradar o Senhor. Então, é melhor nós começarmos a precisar para o Senhor, para que nós possamos estar sempre de acordo com a vontade do Senhor. Amém? Amém. Amém. Vamos provar o Senhor, o Senhor. Amém. 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 Cantando assim, ao Salvador, roubando sem fim. Conto esta história, cantando assim, ao Salvador, roubando sem fim. Inteiramente, me surpreti, perfeito pós e trá, pode sentir. Anjos descendo, trazendo o céu, é toda a graça, receita e Deus. Conto esta história, cantando assim, ao Salvador, roubando sem fim. Conto esta história, cantando assim, ao Salvador, roubando sem fim. Sempre sublimiço, só na minha amor, estou contendo, meu Salvador. Esperança, susto, vivo na luz, ó que bondade, amor de Jesus. Aleluia! Conto esta história, cantando assim, ao Salvador, roubando sem fim. Conto esta história, cantando assim, ao Salvador, roubando sem fim. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! béns! Irmãos, tudo graças ao nosso Deus, por mais uma vez, por ter essa convivência, essa oportunidade de poder estar se consagrando o servo do Senhor, a servo do Senhor, Para esse mistério, essa obra tão importante Eu tenho aqui alguns Que passaram por aqui Que vai passar graças a Deus Passaram aqui Pastor Gomes, missionária Cláudia Mas tem Passaram alguns por aqui Então graças a Deus É o exército do Senhor Crescendo Para fazer algo do Senhor Amém? Que Deus venha estar abençoando Os irmãos, o irmão Será consagrado nesta noite Que possa sim E já são obreiros Já conhecem a palavra do Deus Já são servos, servos, servos Não temos nenhuma dúvida disso Mas precisa de passar por essa consagração Então se você Você pode ser um ótimo motorista Se você tiver a carteira de imitação Não é por isso Então tem que provar aqui Então a Bíblia diz que nós temos que ser Aprovado dentro de Deus e dos homens Dentro de Deus e dos homens Então nós temos hoje Nosso irmão Joaquim Nossa irmã missionária E os guiando Que está recebendo a consagração hoje O primeiro diabo de Mão Joaquim Que foi gravado E a nossa senhora irmã E os guiando Para mencionar a Deus Porque não foi confirmada Foi separada Para essa obra Mas não foi ainda confirmada Não foi ainda Consagrada Então hoje é o dia Que nós vamos estar sem fazer Amém? Não só ou só ouvir Se nós ouvir alguma coisa aqui Só em Mateus capítulo 28 Verso 18 e 19 Diz assim Jesus aproximando-se Falou lhe dizendo Toda autoridade que foi dada Nos céus e na terra E de portanto Fazer discípulo a todas as nações Batizando-os Em nome do Pai, do Filho E do Espírito Santo Jesus escolheu E comissionou Outros para que Continuassem O trabalho Que ele havia deixado Por terminar De qual maneira Está escolhendo A ti, Mão Joaquim E a ti, Mãe Mãe Josiane Para esse trabalho No lugar que foi Desenvolvido No lugar que foi designado Nesta igreja O Senhor Jesus Convicionou Homens e mulheres Para fazer esta obra Deus não Decoro Seguindo Em nome do Pai Convicionou Obrigado.